é isso aí gente ó nós vamos aqui pro brito viu eu pedi pelas descerem aqui porque aqui é uma muita pedra né e o freio da moto às vezes não pega legal e aqui é a nossa bagulhada aqui ó vamos caçar o dia hoje aqui no brito é bagulhada aqui ó na carretinha comida água som cafezinha as coisinhas de estela é isso aí vamos lá é o brito aqui no par na mirim depois do par na mirim a gente entra aqui pra dentro do mato aqui aí vai aí pro brito beleza é isso aí vamos ali no brito passar o dia hoje o brito salomão ele já está lá o pessoal já está lá e vamos aí em nome de jesus a beleza aqui ó se chover a gente protege a galera menor né